Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou hoje a retomada de obras em todo o país. No total, os investimentos chegam a 2 bilhões e 73 milhões de reais. Nós temos como meta, pelo menos até um certo período, nos próximos 90 dias, 120 dias, cerca de 1.100 obras destas que estão paralisadas, que são creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde e até aeroportos. E isto vai alcançar, meus amigos, 1.071 municípios localizados nos 26 estados e no Distrito Federal. Segundo o presidente, as obras devem gerar 45 mil empregos e o cidadão vai poder acompanhar o andamento dos investimentos por meio de um aplicativo. Estas obras, pautadas pelo critério da transparência e da participação social, inaugura, por assim dizer, o governo digital. Porque nós estamos inaugurando um aplicativo que se chama Aplicativo Desenvolve Brasil, que é até um programa pioneiro na governança digital, em que qualquer cidadão, não seremos apenas nós, qualquer cidadão pode, pela via digital, acompanhar o andamento das obras. E, evidentemente, acompanhando o andamento das obras, poderá sugerir, objetar, acrescentar, fazer sugestões. Ainda sobre a retomada das obras, o ministro Eliseu Padilha afirmou que os recursos estão garantidos e serão transferidos aos estados e municípios. São obras que estão previstas no orçamento, porque elas são obras do PAC, são obras que têm dotação orçamentária e destinação financeira, quer dizer, o recurso financeiro está já separado. E para os anos seguintes? Já tem a previsão do ano que vem, no projeto de lei orçamentária do ano que vem, estas já estão lá concebidas também, elas estão amparadas. E 2018, na medida em que elas sejam retomadas também, sempre pensando que nós estamos trabalhando com o teto. Dentro desse teto, elas já estão incluídas. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que a meta é retomar 70% das obras paralisadas. Por que isso? Porque muitas dessas obras sofrem dificuldades que estão fora do nosso alcance resolver. São problemas jurídicos, judiciais, problemas em órgãos de controle, licitações que foram canceladas, e há uma dependência da ação também do ente, do município ou do Estado. Então, nós buscaremos retomar todas. O governo federal atuará para que todas elas sejam retomadas. Mas estamos estabelecendo a meta de trabalho no percentual de 70%. A partir das 9 horas de amanhã, estará disponível para a consulta o sexto lote de restituição do Imposto de Renda 2016. De acordo com a Receita Federal, mais de 2 milhões de contribuintes receberão valores que chegam a 2,5 bilhões de reais. Os depósitos estarão disponíveis a partir do dia 16 de novembro. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo Receita Fone. O número é o 146. E o mercado financeiro melhorou mais uma vez a estimativa para a inflação de 2017. Vamos ver os números então aqui no nosso telão. Olha só, há um mês a expectativa era de 5,06% de inflação em 2017. A semana passada 5% e agora 4,99%. Já para este ano, a previsão foi mantida em 6,88%. Os números são do relatório Focus, que é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E as rádios com amplitude modulada, conhecidas como AM, poderão migrar para a frequência modulada, as chamadas FM's. A mudança vai permitir que 240 rádios melhorem a qualidade do áudio, reduzam os custos de operação e possam ser sintonizadas em celulares e tablets. Garantir a sobrevivência de mais de 2 mil rádios AM que levam informação para todo o território nacional. Essa é a ideia da migração das rádios AM para a FM. Esses meios vinham sofrendo com a queda da qualidade nos últimos anos, por causa do crescimento das cidades que gerava cada vez mais interferência no sinal. Com a qualidade pior, essas rádios perderam audiência e tinham cada vez mais dificuldade de se financiar. Isso foi importante, porque nós que temos AM, essas rádios têm uma dificuldade de comercialização no mercado. A medida também vai facilitar a integração das rádios AM com as novas tecnologias, como smartphones. Essa geração que veio, jovem, de 10, 12, 15, 18 anos, não conhece AM. Por quê? Porque não tem a oportunidade de ser apresentado a ele. Ele vai ter a oportunidade agora, quando eles forem migrando para o FM, do seu telefone. O presidente da Abert acredita que a migração vai gerar mais investimentos no setor. Só em custo e investimentos, nós pensamos numa expansão, num investimento de 100 milhões de reais. E, evidentemente, nós vamos ter mais empregos, porque as emissoras vão crescer. Representantes das cinco regiões brasileiras participaram da assinatura dos contratos. O ministro Gilberto Kassab afirma que a medida vai beneficiar 25 milhões de ouvintes. São 25 milhões de pessoas que vão receber um serviço de rádio difusão com mais qualidade. Um serviço que vai chegar com uma audição melhor. Um serviço que vai chegar com uma qualidade de informação melhor, porque as empresas vão investir mais. E, dessa maneira, o Brasil vai poder caminhar melhor. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer falou da importância da PEC que limita os gastos públicos. Na proposta de emenda constitucional fixadora do teto de gastos públicos, que significa cortar na própria carne, porque, convenhamos, qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade. E restringir o gasto pode gerar, inicialmente, uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje. Nós pensamos no Brasil de amanhã. Agora, um esclarecimento sobre o Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nota no início da tarde sobre o tema da redação do Enem deste ano. De acordo com o Instituto, o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil não é o mesmo de uma prova falsa divulgada às vésperas do Enem do ano passado, com o tema Intolerância Religiosa no Século XXI. O INEP afirma que abordar simplesmente a intolerância religiosa no século XXI não permitiria que o candidato criasse uma proposta de intervenção na realidade, respeitando os direitos humanos, o que contraria os métodos previstos no edital do exame. E nós ficamos por aqui. Podemos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. E acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Legenda Adriana Zanotto